Pessoal, Patrícia Poeta acabou tomando uma atitude que ninguém esperava no programa Encontro e acabou dando o que falar. E eu te conto tudo. Eu te peço que deixe o seu like e vamos à notícia. Então, pessoal, a apresentadora Patrícia Poeta tem sido alvos de críticas após assumir o lugar de Fátima Bernardes no programa Encontro. Isso porque, em algumas situações, ela tem deixado os convidados um tanto quanto constrangidos. Desta vez, o alvo da apresentadora foi o ex-BBB Rodrigo Muzi, participante da edição do reality em 2022. Após sair do programa, ainda durante a apresentação do BBB, o ex-participante sofreu um grave acidente de trânsito. E ao questionar o convidado sobre o acidente, ela envolveu o irmão do ex-BBB, Diego Muzi, na pergunta. Ela disse... Como é que você está? Eu conversei com seu irmão, Diego Muzi, virtualmente, na época, se referindo à época do acidente. A gente desejou todas as energias na época para que você ficasse bem. Que bom te ver aqui, sentado no sofá, conversando. Página virada? Mas o fato é que Rodrigo Muzi não é próximo ao irmão devido a algumas divergências de família. Com isso, ele acabou ficando bastante incomodado com a pergunta e logo respondeu. Foi trágico o que aconteceu logo depois do BBB, que mudou a minha vida totalmente. Foi muito difícil, tive sequelas de não enxergar, não senti cheiro nem sabor. Não sabia como sair e hoje estou aqui bem e feliz. Os internautas logo reagiram. Uma disse... Gente, a Patrícia Poeta não estuda o convidado. Todo mundo sabe que Rodrigo Muzi é brigado com o irmão e ela falando do irmão do cara. Outra disse... Outro comentou... Essa Patrícia Poeta, mais uma vez, dando show de inabilidade, perguntando a Rodrigo Muzi a importância do irmão e da família na recuperação dele. Ela anda por onde? Em Marte? Toda galáxia sabe que o grande nó na vida dele é a família. E você? O que vem achando aí de Patrícia Poeta como apresentadora do programa Encontro? Deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários. E para receber mais notícias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.